regras eleitorais começam a vigorar com restrições e penas como a criminalização de fake news. Informações com Bernadette Drusian. Mais de cento e cinquenta e três milhões de eleitores devem ir às urnas este ano pra eleger prefeitos e vereadores nos mais de cinco mil e quinhentos municípios brasileiros menos no distrito federal. Quinze de agosto foi o último dia para a desincompatibilização de agentes públicos que querem concorrer a cargos. Está proibido qualquer tipo de promoção pessoal de candidatos nos meios de comunicação a não ser atividades urgentes e relevantes a funções públicas. Sites de órgãos públicos e entidades associadas não podem veicular informações que remetam a publicidade de candidatos. O juiz eleitoral começa a nomear mesários e pessoal de apoio logístico aos locais de votação. Neste ano não haverá identificação biométrica. A disseminação de fake news, boca de urna eletrônica e restrições da legislação devem ampliar o número de denúncias. No ano passado a lei apertou o cerco a disseminação de notícias falsas sobre adversários e o candidato que infringir a regra pode ser preso ou ter o registro suspenso. O impulsionamento de conteúdo eleitoral pela internet será liberado para candidatos e partidos, não para eleitores. A mensagem deve ter identificação do CPF ou CNPJ do responsável e a expressão propaganda eleitoral. Neste ano está proibida a distribuição de brindes como bonés, canetas, chaveiros e cestas básicas. Cinemas, clubes, lojas, templos e estádios não podem receber propaganda eleitoral, assim como não é permitido fixar cartazes e faixas em viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus. A campanha eleitoral inclusive na internet começa em vinte e sete de setembro, um dia após o fim do prazo para registro de candidaturas. Vai até doze de novembro. O horário eleitoral gratuito em rádio e TV começa a ser veiculado em nove de outubro. O primeiro turno acontece em quinze de novembro e nas cidades que houver segundo turno, a votação está marcada para vinte e nove de novembro. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.